Olá, após as alterações na carteira de identidade, agora a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, também sofrerá mudanças. As alterações no documento ocorrerão a partir do mês de junho deste ano. Dentre as alterações que ocorrerão, estão, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação, ela terá uma tabela mostrando as categorias em que o motorista está apto a dirigir. Além disso, haverá um outro campo dentro dessa Carteira de Habilitação, em que será possível ver se o motorista ou o condutor exerce atividade remunerada ou se tem alguma restrição, como, por exemplo, o uso de aparelhos auditivos e também o uso de óculos para poder ajudar na hora da visão. Além disso, essa nova Carteira de Habilitação, ela também terá um QR Code na parte interna, em que poderá ser acessada de maneira virtual. No aplicativo da Carteira de Motorista Digital, é possível conferir a foto do condutor e também os dados relacionados à carteira, exceto a assinatura do motorista constará nesse aplicativo. Lembrando que o aplicativo também consta como documento. Lembrando que a troca por esse novo documento, por essa nova Carteira de Habilitação, não é obrigatória. Richard Stolzenburg para o Giro 90.